Olha, o nome dessa loja é Today's Computer, você vai gostar, são dois endereços. Essa aqui da Serra do Coral, nossa, olha, vai ser uma nave espacial, vai descer um extraterrestre, cair em cima do computador, quebrar tudo, vai dar uma prejuízo. Bonita loja, viu? Obrigado. Obrigado, tá de parabéns. Maravilha. Bom, aqui você encontra tudo pra informática, eles financiam em 1 a mais 18, ou então, o preço à vista... Em duas vezes, promoção Shop Tour. Duas vezes sem acréscimo. Sem acréscimo nenhum. Follow me. Vem cá. Ó, ó, equipamentos, qual que você quer? Escolha aí. Que marca você quer? Escolha aí. Aqui tem um exemplo, ó, isso aqui é um Pentium 100, né? Com kit multimídia. 8X, HD de 1.2, monitor .28, placa 28 e 800, por apenas 1,890, ou mais 1 e mais 18 de 149. Vem com Windows 95. Em português. Nossa! A pronta entrega. Vamos andar um pouquinho pra cá também, olha, se você não tem um kit multimídia, aqui tem um exemplo, né? Esse é o Creative, né? 8X, com 6 títulos em português, 5 utilitários, por apenas 3,99, a pronta entrega. 3,99, 3,99. Se você está cansado ou está cansada, senta aqui na sala de espera, pede um cafezinho, que eu já estou lendo, o negócio é legal mesmo. Vou mostrar umas câmeras fotográficas aqui. Vem cá, vou mostrar uma, né? Tem a DC 50, a DC 40, vou mostrar a DC 20 da Kodak, já joga direto dentro do seu computador. Fica armazenado, belezinha, com 16 fotos, por apenas 3,69. Gostaram? Ou em duas, sem juros, é. Então você pode optar, duas, sem juros esse preço, ou então financiado em uma mais 18. Gostaram? Venha conhecer a loja, viu? São duas abertas, inclusive aos domingos, o horário do domingo é das 9 às 15. 15, né? Tem na Serra do Coramil, 316 Lapa, que é essa loja aqui. Fone 30, 21, 53, 61. E também lá na Vieira de Moraes, número 658, é Campo Belo, Belo. Fone 240, 67, 22. Correto, tudo à pronta entrega. Vai, não perca.